Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos ao canal de Onibala Games, bom tem um tempão que eu tô aqui mano gravando gameplay e tendo que apagar, justamente porque né, eu tô gravando aqui no celular que tem o Android 11, no Android 11 aí o jogo trava né, então eu tive que desativar aqui a música do jogo e a Gold Skill né, mesmo assim ainda tá travando tá, não resolve muita coisa não, tá uma melhorada. No outro celular que eu tenho, que o jogo funciona suave, a webcam não funciona né, eu não consigo colocar a webcam e não consigo colocar essa música igual tá aqui tocando de fundo, só que eu tive que fazer vários textos aqui nesse celular, pra essa música de fundo tocar, você ficar dando eco e abaixar bem o volume dela, porque ela tava bem alta né, vamos ver agora se dá pra gente fazer ao menos uns 10 minutos aqui de gameplay, Beleza, ó, no servidor 11, no servidor 16 né, como eu gravei 3 Green Frame no 16, tive que apagar as 3, esse aqui eu já gravei 2, já apaguei as 2, gravei a primeira com ataque na arena, a segunda com ataque na guerra da liga, não ficou bom, tive que apagar. Essa aqui é a terceira, vamos ver se dá pra enviar ela aí com volume bom né, aí é o seguinte, aí eu vou ter que, não vou poder mudar nada, dessa configuração que eu coloquei, que se ficar boa, nos próximos vídeos vai ser aqui por esse celular mesmo, beleza, aí vamos ver como é que vai ficar aí, tomara que fique tudo bacana. Tomara que o jogo não feche, meu jogo aqui é depois das atualizações, que teve no jogo aí, meu jogo ali, do nada ele tá fechando tá, não sei se tá acontecendo com vocês aí, mas tá acontecendo comigo aqui direto. Beleza, beleza, vamos ver aqui o que tem pra gente fazer, coloquei umas músicas bem aleatórias aqui, porque tem que ser músicas com direitos autorais né, se você colocar músicas com direitos autorais, bloqueio o vídeo e já era, dá pra ganhar dinheiro, a grana já é pouca hein, youtuber já é pouca, imagina se bloqueio o vídeo ainda, pior a situação. Vamos fazer aqui o Trial primeiramente, ó, esse aqui já dá pra tá com esse aqui ó, 121 pontos, não vou nem olhar o time inimigo não, só pela comparação de poderes, eu sei que meu time já consegue vencer, o importante é pegar a pontuação né, 121 pontos, eu vou subir bastante no rank. Tomara que fica bacana, tomara que fica bacana, tomara que fica bacana, pra nós ver aí esse vídeo aqui, o play é um web cane plástico, vamos ver se vai prestar. Ó, já vou ataquei esse aqui 105 pontos também, mais um ataque tranquilo, vitória garantida. Lembrando aí mano, qualquer dúvida, é, deixa nos comentários aí, quando der eu vou responder né, assim, não dá pra responder na hora que vocês mandam a mensagem, porque, querendo ou não, o que eu tô fazendo aqui é algo assim, que é pra ajudar né, é algo gratuito pra ajudar. Não tô cobrando nada de ninguém, mas ninguém também não pode te cobrar nada na hora né, então é tudo ao seu tempo, beleza? Aí eu tô fazendo umas lives aí, de vez em quando, e se puder participar, mesmo se não for ficar muito tempo pra entrar, pra deixar um like, se eu puder deixar o vídeo rolando aí, é, com o volume bem baixo né, não coloca o volume mudo não, deixa o volume bem baixo, deixar rolando aí, ajuda demais. Tô tentando monetizar também lá na Twitch, mas tá meio complicado lá né, lá tem que, tem que ter um público ativo né, durante as lives. Vamos ver, uma hora vai. Ó, tem a rede aqui nesse servidor, nós já fechamos ele. Eu já coletei todas as recompensas né, pra adiantar meu lado. Quando atualizar eu já pego ali, tranquilo. Tem nada muito difícil pra fazer, tá vendo? Hoje tá Tranqulex, Tranqulex mesmo. É, é só questão mesmo de fechar as missões diárias, bora aqui aumentar o level de herói, pra futuramente colocar lá na, na alquimia. E bem que eles poderiam ter feito o que eu falei lá com eles né, mandei uma mensagem uma vez lá no suporte né, pedi eles pra colocar, a opção da gente usar, os pontos da alquimia pra acelerar. Mas, esse cara tá nem aí. Coloca isso aí pra acelerar ali, mano, nós é perigoso. E ainda dá pra pegar ouro demais, velho. Eu coloquei esses números aqui, tudo no máximo. Ia ser muito da hora, velho. Ó, como é só uma gameplay mesmo aqui pra passar o tempo, vamos fazer os ataques aqui na, na campanha do herói. Coloca todos os ataques, até dar ali os 10 minutos. Amanhã nós ver aí, se vai aparecer alguma coisa diferente. Eu acho muito difícil, tá? Porque, tem um evento da runa dimensional, né? Não tem evento mais pra gente pegar a runa dimensional, felizmente eles tiraram. E... Tá bom, não. Aí ó. Vai ficar esse evento da runa dimensional aí, 7 dias, tá? 7 dias. Esse aí só pra quem fizer compras no jogo agora aí, ó. Só pra quem comprar runa dimensional é que se completar. A não ser que eles coloquem alguma outra coisa aí pra gente ganhar runa dimensional. Fora isso. Esse aí é os eventinhos lero lero. Eles colocaram aí pra nós. Por isso que eu tô querendo parar esse servidor aqui. Fica só no 16. Fica só no servidor 16. Começar a tentar trazer outros jogos, né? Traz outros jogos aqui no canal. É... Possivelmente, ver se eu acho até um outro jogo. Um jogo novo, né? Nesse estilo aqui, ó. Não Clash of Clans. Clash of Clans pra mim não dá não. Mas se eles lançassem um novo jogo bem nesse estilo aqui, eu acho que... Eu começaria a jogar. Se vocês souberem de algo aí, deixem nos comentários aí que eu dou uma pesquisada. Lançaram aí esse Pokémon Unity, né? Mas é um jogo online, né? É... Jogador com o best jogador. Não tenho certeza se eu vou jogar ele não. Depois eu vou dar uma verificada aqui de repente. Que eu jogo sim. E eu vou ver se eu começo a trazer mais live aqui também de Blastar, né? Pra... Pra passar o tempo, né? E querendo ou não, Vamos ter que jogar um Roblox também, hein? Vamos ver. E... Que era ou não, com Roblox dá pra ganhar bastante inscritos, né? Pegando Roblox aí, tem uma comunidade bem boa. Com um público bem alto aí, os Roblox ali, né? Ficar só nesses jogos assim é bem complicado, mano. É bem... É bem difícil manter o canal. Principalmente se você... Se você tem um objetivo igual eu tenho, né? Meu objetivo é ganhar dinheiro aqui, ó. Às vezes você imagina... Você poder acordar aí... 9, 10 horas da manhã. Começar a jogar fazendo live. Parar aí... 6 horas da tarde, 10 horas da noite e ganhar dinheiro só com isso aqui todo dia. Mano... Tô querendo demais, viu? E eu não quero ficar com amor, não, né? Eu quero ganhar dinheiro. Ganhar ali uma quantidade de dinheiro que ter pra... Pra me sustentar, eu e minha família. Aí, o resto que vier é consequente. Dá pra me tirar aqui uns 2 mil, 2, 3 mil por mês. Tá fino demais, fino demais. Não preocupo com mais nada. Só jogo, live e show. Vem cá, pôr mais uma musiquinha. Daqui a pouco começa a outra. Aí, deu quantos minutos aqui de vídeo? Deu 8, 30, 4, 40, né? Aqui, ó. Eu vou iniciar novamente aqui a campanha do herói, tá? Aí, o que eu iniciei aqui hoje eu só ataco amanhã, né? E amanhã eu tento fechar ela novamente. Aí, isso foi pra nós aqui. O... 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 porque eu pego ouro na loja da alquimia né então tá suave eu pego um baú de 5 milhões de ouro a cada 8 horas aí ficou suave quando eu preciso eu vou ali abro os baú acelera a construção a larinha tá rolando até o evento do construtor de repente eu faço uns pontos aqui né não sei hein vai acabar amanhã deve acabar amanhã 9 horas né vamos ver de repente eu até participe dele ele tocou só com um consultor parado ali tá vendo aqui uma construção aqui ó o valor 12 milhões né colocar aqui ó vem aqui na minha mochila de itens né 20 baú de 5 milhão pego um de 2 milhão aqui também a acelerar ali 13 dias de construção cê é doido hein cê é doido deixa eu ver se tem algum outro consultor acabando aqui ó tem esse aqui acabando 9 horas de frente pra dar uma acelerada ali ó 5 horas vai vamos ver aqui tá cinco horas e aí já coloque ele aqui para movimentar de novo fica suave esse aqui tá até barato ó eu vou abrir três de um milhão porque tem um outro lá né, que eu vou acelerar ali de 8 horas, aí eu só completo a quantidade de ouro, aqui ó, 6 dias, 6 dias, 12 dias, 9 horas aqui, 4 horas, beleza, é só esse aqui então, vou acelerar esse aqui, aí eu só completo a quantidade de ouro que eu vou precisar, ó, 9 milhões e 600 mil, tô ali com 7 milhões e 600 mil, é só pegar um baú de dois mundão aqui, show de bola, aí ó, suave, suave, já acelerei duas construções, possivelmente fiz uns pontos ali no evento que eu consultou, mas foi bem pouco, né, foi bem pouco, pra fazer muito ponto lá, tem que dar uma acelerada, veste aqui, se eu acelero esse de 12 horas aqui, eu faço bastante ponto lá, mas no momento eu não tô interessado não, bom, eu vou terminando aqui esse vídeo, tá, vou ver como que ele ficou aí, vou enviar pro YouTube, peço pra você deixar seu like aí, se estiver tudo ok, no mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!